Programa Canta Nossa Gente, oferecimento Posto Trevão, Móveis Gazim, Amortec Auto Center, Forteza, o sabor brasileiro, Remap, a marca da qualidade, Odonto Mais, seu sorriso mais saudável, Retífica de Motores Rei e Agro Safra Comércio de Grãos. A partir deste horário, passamos a apresentar o programa Canta Nossa Gente. A apresentação, Geodinho. Estamos iniciando mais uma série do programa Canta Nossa Gente. Este programa que é um palco, aqui é o palco dos artistas de nossa cidade, de nossa região e também que passam pela região. O programa de hoje é um programa especial, porque eu recebo no programa um grande artista, já esteve no programa dois anos atrás, fizemos um especial até em homenagem ao Dia do Gaúcho, que é 20 de setembro. Eu recebo de volta ele no programa, na época ele participou juntamente, grande gaiteiro também, Ito Missioneiro, junto com o seu filho, Cristiano Neto. E assim fizemos, estivemos fazendo um programa nota 10 e por várias vezes, muitos me perguntaram, escuta, aqueles gaiteiros que tocaram com três gaitas, tocou o filho com a gaita, outro com violão, quando é que vão aparecer de volta no programa? Falei, calma que seguido, quando passa pela região, nunca passou pela cidade, deixou de dar um telefonema para mim e nós conversar e gravar. Então, tenho esse grande respeito por esse grande gaiteiro, gaiteiro de mão cheia, cantador então, traz canários na garganta e de improviso, nem se fala, grande trovador. O programa, a partir de agora, Zé Alexandre e vai abrir com versos de improviso. O programa, a partir de agora, Zé Alexandre e vai abrir com versos de improviso. O programa, a partir de agora, Zé Alexandre e vai abrir com versos de improviso. Eu não vim pra fazer fama, mas pra fazer o programa, onde canta a nossa gente. Onde canta a nossa gente, eu tô sem lenço no pescoço Porque o calor tá grande e vai apavorando o moço Mas pra dizer a verdade, este programa tá um colosso Cada dia mais ibope, direto aqui da Sinop, pra o Nortão do Mato Grosso Aê, Zé Alejandro e no programa canta a nossa gente Versos de improviso, tenho um grande respeito pelos versos de improviso Que o Zé Alexandre faz Zé, muito bom dia Bom dia, Gildinho, bom dia você que tá em casa assistindo esse programa canta a nossa gente É uma satisfação estar de volta aqui no Nortão do Mato Grosso E fazer mais uma vez nosso abraço, nosso carinho, você que passa do programa E ao meu amigo Gildinho Muito obrigado, Zé Eu quero te agradecer já, de primeira mão Por você, cada vez que vem a Sinop Antigamente do programa de rádio Ó Zé, dá um pulo aqui, vamos fazer um, você vem Há dois anos atrás, se não me foge a memória Você teve em Sinop, fazendo show na região E nós gravamos o programa E quero te agradecer E hoje por essa, mais essa vez, é muito obrigado, viu Zé? Nós que agradecemos, porque o artista precisa mais de vocês do que vocês de nós O Zé é um grande trovador Inclusive no meu programa de rádio Todos os domingos, das nove às doze horas Pela Rádio Band, AM 550 Programa Rodeiro e Guarcos E uma grande trova Que cada dois, três domingos eu rodo ela lá É uma trova que o Zé gravou Com o Valdomiro Melo E é uma realidade Quantas ligações a gente recebe durante o programa E os amigos, se a gente encontra Poxa, aquela trova, Jardim, do Zé Alexandre com o Valdomiro Melo Que fala de uma situação real do Brasil, né? Do Mensalão Fala do Denúbio Fala do... Assim por diante Fala que a polícia está sem recurso Para pegar os bandidos e ladrão E assim por diante Uma trova que eu vou dizer uma coisa, viu? Uma das melhores trovas Que até hoje os artistas trovadores gravaram Foi a sua, viu Zé? Obrigado Para te contar uma história, Jardim, em Campo Grande Tem um programa gaúcho, um programa de rádio lá Que começa das nove ao meio-dia O rapaz rodando a trova De repente tocou o telefone Ele atendeu Alô, quem fala? Isso aqui é o major da PM, não sei o que Das quantas lá E ele levou um susto, né? Porque estava rodando justamente a trova Dispôs, não Não, estou ligando porque eu gostei aí dessa trova E eu quero saber onde é que eu compro o disco É sinceramente muito boa essa trova Ela não é curta, ela é uns seis minutos Mas assim, falando a verdade Do que tem a nossa política E o que precisa para o Brasil melhorar, né? Claro, claro Eu até depois disso eu estou gravando Eu estou fazendo sempre o CD e botando uma trova Mas agora eu estou fazendo um pouquinho mais curta Três, quatro versos no máximo cada um Para não espichar muito, né? Se não ficar ruim para o rádio tocar Toma muito espaço Vários artistas aí Música muito comprida Às vezes o pessoal até deixa de tocar Porque rouba, né? O comercial Bom, o programa Canta Nossa Gente Hoje, um programa especial Estamos aqui gravando nos estúdios Do Canta Nossa Gente Com esse grande artista Zé Alexandre Já iniciou aí Dando a prova De bom improvisador Fazendo os primeiros dois versos De improviso E agora, Zé O que vamos fazer? Eu vou Eu estou gravando hoje O dia Para o mês que vem Já sai o meu novo CD Que é o décimo terceiro E eu escrevi uma letra Há poucos dias aí Se tiver algum rateio O pessoal não leva a mal Porque não está bem ensaiada ainda Intitulada Só pra Deus tira o chapéu Só pra Deus tira o chapéu Vamos lá Música Ninguém me dobra no meio Sou puro cerne de Angico E aonde tem gente boa É bem por ali que eu fico Ganho dinheiro cantando Tô vivendo tipo rico Tenho força na garganta E aonde este galo canta Galizé não abre o bico Tenho força na garganta E aonde este galo canta Galizé não abre o bico Meto os dedos no teclado Que chega a saltar faísca E uma morena lindaça Sorri pra mim e já pisca Quem tem dois olhos parceiro Um dos dois a gente arrisca Na cantiga eu sou seguro E o galo que não for puro No meu terreiro não cisca Na cantiga eu sou seguro E o galo que não for puro No meu terreiro não cisca E cada fã que eu consigo Pra mim é o maior troféu Já dei a volta no mundo Parecendo um carrossel Pela saúde que eu tenho Eu agradeço o Deus do céu E a luta vai continuar Só me ajoelho é pra rezar E só pra Deus tira o chapéu E a luta vai continuar Só me ajoelho é pra rezar E só pra Deus tira o chapéu E a luta vai continuar E a luta vai continuar Vem, mano Alô, programa canta nossa gente Só pra Deus Eu tiro o jabel, Zé Leandro É verdade Tem que tirar mesmo, né? Não tem jeito Esse vai estar no seu CD É no décimo Décimo terceiro Décimo terceiro Entre CD e disco E disco Disco foram quanto? Quatro ou cinco? É, seis Seis discos Seis discos E seis CD Agora vai pro sétimo CD É E tô gravando também O terceiro DVD Terceiro DVD Opa, olha só Inclusive nós tínhamos rodando DVD Por várias vezes Rodava muito aquela E no rádio eu rodo bastante Aquela Casa de Amigo Casa de Amigo Casa de Amigo Mas na rádio Eu Também uma das músicas Eu rodo bastante O Zé Que todo programa eu rodo Porque o que é bom Tem que é rodar e divulgar Muito obrigado Protesto à pirataria Eu gosto demais dessa música Embora que às vezes Tem algum artista Que não gosta dela Mas é uma verdade Geralmente a verdade Às vezes dói Dói Mas é uma linda música Fala de rodeio Dos artistas que vão A campo na barraca Iam pedindo licença Para o outro E assim por diante Protesto à pirataria Eu rodo direto Quem acompanha o programa Rodeio de Guapos Pela rádio Sabe e conhece Essas músicas Que eu estou falando Que está aqui O artista Autor E cantor Dessas músicas Mas enquanto o Zé A Amortec A Amortec está com uma grande promoção Não saia de viagem Sem revisar seu carro A Amortec É o centro E depois nós vamos divulgar A promoção dela aqui Remap A Amortec A Amortec Uma vez que eu gravei Ela ficou um pouquinho lenta E depois eu regravei Pela gravadora Pantanal Se eu não estiver enganado E daí eu tirei Até aquele verso Que para cantando Se empurrando Que eu achei um pouquinho Agressivo Daí eu tirei aquele verso Na segunda gravação Mas ficou assim Minha carreira de artista Foi boa Mas ultimamente Anda muito ingrata É tanto artista Com matéria paga Que gravadora Nenhuma contrata Arruma uns tropos Aluga um estúdio Galas são fitas E cedas pirata Estão destruindo A cultura nossa Tô dando um jeito De volta pra roça Pra plantar milho Mandioca e batata Nossos roteios Em cada barraca Chega um galdério De chapéu tapeado Enfia a mão Na mala de garupa Já vai puxando Um CD pirateado Logo pergunta Cê tem um gaiteiro Que puxa a gaite Lê passa um costado Da melodia Não sabe o segredo Mas abre a goela Fazendo um griteiro Que vê tão ruim Até fica engraçado Artista mesmo do nosso Rio Grande É meia dúzia que estão contratando Pelos salões, CTGs e clube Os bem fraquinhos estão sempre chegando Se oferecendo pra cantar de graça Que o contratante acaba aceitando Quando anunciam um artista de fato Na redondeza já corre o boato É mais um podre que estão anunciando Artista mesmo do nosso Rio Grande É meia dúzia que estão contratando Pelos salões, CTGs e clube Os bem fraquinhos estão sempre chegando Se oferecendo pra cantar de graça Que o contratante acaba aceitando Quando anuncia um artista de fato Na redondeza já corre o boato É mais um podre que estão anunciando Aê! Aê! Protesto a pirataria É? Tá aí a música, ó Música que a gente roda no rádio E no domingo É... Próximo que foi no dia 14 Nós prestamos a homenagem ao dia das mães Eu rodei uma com o Zé Alexandre Por sinal, a gurizada gosta Burra apaixonada Eu lembrei a pouco que o Zé estava cantando Lembrei do burra apaixonado Muito bem gravado Ela é do Bruno Ney, era essa música? Do Bruno Ney Passaram por aqui Tocaram um baile aqui em Sinop E fizeram apresentações pela região Então a gente sente, né? Quando acontece um acidente com um artista Ou talvez até morte, né? E por falar em morte Que eu vou divulgar o site do programa, né? Tamo bonito, viu Zé? Tamo com o site Olha o programa Canta Nossa Gente Olha o site www.cantanossagente.com.br Aí tem as informações dos artistas Tem uma página lá que você As notícias dos artistas Do meio dos artistas As principais Você encontra lá Também tem Conheça os artistas Aí tem uma música com cada artista Vai ter uma música com o Zé Alexandre lá E assim você pode acompanhar as gravações Quando vamos gravar o programa Nos próximos programas Sempre está lá no site Não esqueça www.cantanossagente.com.br O intervalo é bem rapidinho Nós já vamos estar de volta Com mais música aqui no programa Canta Nossa Gente Hoje Programa especial Com esse grande artista José Alexandre Voltamos a apresentar O programa Canta Nossa Gente Já estamos de volta Com o programa Canta Nossa Gente Este programa Que é uma estrela Da nossa bandeira brasileira Uma estrela Da nossa música Verde e amarela Eu quero aqui Mandar um abraço Para Guarantando Norte Para a dupla Birola Eirineu Nós tivemos aí O mês passado Gravando E gravamos artistas Aí E tivemos um probleminha Aí No vídeo E no áudio Então eu quero pedir desculpa A música de vocês Que gravaram Não foi ao ar Mas Mês que vem Ou no máximo No próximo Nós vamos estar aí gravando Aqui eu quero pedir desculpa E vocês são convidados Especial Para participar Na próxima gravação E Não sei qual foi O problema Que tivemos No vídeo Quanto no vídeo Quanto no áudio Então quero mais uma vez Pedir desculpa A A dupla Birola Eirineu Uma dupla sertaneja Raiz Muito boa Aí da cidade Guarantando Norte Vamos prosseguindo Com o programa Canta Nossa Gente Hoje Programa especial Porque olha quem está aqui No programa Se você ligou a TV agora Estamos aqui com o grande artista José Alexandre O programa Canta Nossa Gente Aí Aí José Mas então Eu estou ouvindo aqui Você falando da dupla Que deu problema E muitas vezes Tem muitas pessoas Que não entendem Mas se é para largar mal Às vezes queima até o próprio artista Além de queimar O programa Queima o próprio artista Às vezes uma dupla boa O pessoal ouve Está ruim O áudio Está ruim a imagem Vão dizer que o artista Não presta Então Eles vão fazer outra gravação E vocês vão Trabalhar bonito Se Deus quiser José O que que vamos Aqui assim Zé Eu quero dizer que Quando vem Artista bom Graças a Deus Só passa artista bom Aqui no programa A gente aproveita bastante Até tirar o cor dele Tá certo Mas é assim mesmo Tem que ser assim mesmo Eu regravei Do Gilo de Freitas Que sai agora Nesse disco novo Uma música Só mudei a roupagem Inclusive o toque Da gaita Eu passei para uma rancheira Aguardo a sua visita Se um dia pôres lá no meu ranchinho Ver as belezas que eu tenho por lá Se tu entrares nele um bocadinho Periga até tu nem querer voltar Eu precisava que tu fosse lá Dar meu prazer com a tua visita Pra ver de perto o meu papagaio Fizeram bobagem para as caturritas Tomar o leite da vaca E ver o porco E ver o porco gordo no chiqueiro Ver a parreira do lado do rancho E a galinhada gorda no terreiro Ver uma horta que eu plantei no fundo Ver o jardim que eu plantei na frente Ver meu cavalo que é o melhor do mundo Ver ver iságua da minha vertente A água é clara parece platina E nasce mesmo bem no pé da serra E assim Deus queira que você menina Vê essas belezas lá da minha terra O rancho humilde é de pau a pique Mas com capricho eu mesmo que quis E dona dele quero que tu fique Que assim nós dois seremos felizes Tem galinhada, vaca, porco gordo Pra se comer tem tudo que se quer Porém só falta tu entrar de acordo Que rancho gaúcho precisa mulher E queira Deus que seja nossa sina Que eu entregar aqui aquele ranchinho Eu casarei com você menina E deixarei de viver sozinho E é só isso que eu venho à procura Que eu tenho partura Mas falta carinho Zé Alexandre no programa Canta Nossa Gente Música Composição do Gil de Freitas Vai estar no seu novo CD Vai estar no novo CD Zé Alexandre grava bastante música Gravou E continua gravando do Gil de Freitas Porque é um dos grandes compositores Grande trovador foi Gravou pedido de gaúcho Gravou também se não me engano Ajudando a Medicina Gravei E foi Mas Ajudando a Medicina Eu gravei em disco de venil E agora eu regravei ela também No CD Que tal a campanha do cigarro Exato Uma música Que tem que ser rodada Quase em todos os programas Porque ela é uma música Que realmente isso Faz uma campanha contra o cigarro Porque dá o conselho Para quem fuma Verdade O Gil inclusive Escreveu muitas músicas Incentivando o pessoal Aquela da Cachaça Ajudando a Medicina Que fala sobre o cigarro E assim por diante E uma música Boa que se gravou também Do Gil de Freitas Gaúcho Bapo Ah é É verdade Gravei do Gaúcho Bapo E assim tantas outras Que o Zé Alexandre Tem gravado Diz uma coisa Zé Hoje A sua residência Estamos lá em Cascavel No Paraná Cascavel Cascavel Mas eu esperei matar E o bicho bravo primeiro Depois eu fui tirar o veneno Cascavel surgiu o nome Por causa de uma sogra Eu acho que foi Não, não Vou ali Na minha sogra Cascavel Mas é brincadeira A gente está brincando aí Porque não é isso Não, não Mas a piada vem Vem O pessoal inventa Zé Qual o seu telefone Para entrar em contato Quem quer contratar O Zé Alexandre Para show Que olha Eu assisti o show Do Zé Alexandre É 10 gente Vocês querem Um artista Bom no palco Tanto de improviso Como de música É 10 o show Do Zé Alexandre Qual que é o telefone Zé? Bom, eu vou passar O telefone de Garupa Que é o mais fácil De encontrar você Em qualquer hora O código de área 45 9989 1250 Está aí Está dado o recado aí Você quer contratar Você da região Sinop É aqui do norte De Mato Grosso Que estão assistindo O programa Canta Nossa Gente Um show De qualidade Um show Que vai agradar Todas as idades É José Alexandre Obrigado É e pode procurar O Gildinho aqui também Que ele já me localiza Se não me achar Ele acha Zé Vamos mais a música Vamos atracar Mais um então Vê o que sai aqui É Eu vou fazer então Essa do cigarro Do cigarro Vamos lá Eu sofri muito Por carro E um sofrimento De um modo esquisito A nicotina Me engrossou o sangue Me abafou o peito E me deixou aflito E que eu ia passar Esta prova A medicina Já tinha me dito Que se eu quisesse Durar mais um pouco Que eu não fosse louco E largasse do pito Se divulgarem Em todos os programas Esta mensagem Que o meu verso traz É muito bom Porque alerta o povo Toma o tremendo Que o cigarro faz A sua tosse Vai se terminar E o seu tronco Funcionar em paz E é por isso O que eu acho importante É nós se unir E não somos mais fumantes E num grito só Não pitamos mais Faz pouco tempo Que eu descobri O mal tremendo Que o cigarro faz E o Brasil Precisa de homens fortes E não ouço O julgado incapaz É todo velho Que não foi fumante Ele faz tudo O que o moço faz E é por isso Que eu acho importante É nós se unir E não ser mais fumantes E num grito só Não pitamos mais Eu venho aconselhando O povo de toda a desgraça O povo de toda a desgraça Que o cigarro traz E quanto mais Você emagrece Mais enriquece As casas funerais É um cigarro Que vai ser queimando Tantos penando Nos hospitais E é por isso E é por isso que eu acho importante É nós se unir E não ser mais fumantes E num grito só E tu já sei que não vais Porque não toma Duchado e capricho Porque não joga O cigarro no lixo Não sossega o pito E não pita mais Zé Alexandre no programa Canta Nossa Gente O que você achou da música Ajudando a Medicina Essa música tinha que ser usada Ela em todos os programas Porque ela é uma música Tem cultura Traz orientação E ajuda É verdade A pessoa começa fumando cigarrinho Principalmente mais o jovem Que é mais fácil Do traficante chegar nele E tal E já vem Já vem a maconha De repente já vem a cocaína E vai levando cada vez Mais pro fundo do poço Uma sequência né O programa Canta Nossa Gente Hoje Em especial Grande artista José Alexandre No programa Canta Nossa Gente Quero mandar um abraço Bem apertado E olha Atenção Você que está em casa Nesse domingo Olha só O restaurante Barrigas Todos os dias Tem o Disque Marmitex Só discar 3531 0954 O pessoal entrega a marmita lá E por isso não cobra nada A mais Então Durante semana Diz que Marmitex No restaurante Barrigas E aos domingos Olha só Aos domingos Diz que é almoço Você ligou A TV agora Acordou agora Está com preguiça De ir ao mercado Comprar carne Para assar Não quer sair de casa Não tem problema Ao domingo Às domingos Diz que é almoço Do restaurante Barrigas Diz que lá 3531 0954 Você pode pedir a lasanha O frango A carne assada A salada A maionese Entendendo Liga lá Eles entregam Aí na sua casa Ou se não Dá um pulo ali Almoça na rua das primaveras Esquina com o Jeque de Bast Não desliga a TV Não troque de canal O intervalo é bem rapidinho E já vamos estar de volta Com mais música Grande artista José Alexandre No programa Canta Nossa Gente Voltamos a apresentar O programa Canta Nossa Gente O intervalo foi rápido Você está acompanhando O programa Canta Nossa Gente Todos os domingos No seu televisor Para Guarantando o Norte É aos domingos Das nove às dez E também Se perdendo o programa Os domingos Em Guarantão Se assiste aí Na quarta-feira Depois do jornal E para a Alta Floresta Então Três vezes na semana lá Um abraço Ao diretor da TV Nortão Carlinhos Rabicine E um abraço Sabe para quem? Nelcinho Lang Que inclusive É amigo do Zé Alexandre Um abraço Nelcinho Você me ligou há poucos dias Nós vamos sim Aí em Alta Floresta Gravar o programa aí Aguarde mais uns dias Que nós estamos se preparando E nós vamos lá gravar O programa Canta Nossa Gente E você vai ser o responsável Para ver os artistas E organizar juntamente Com o Carlinhos Rabicine Que é diretor Da TV Nortão E olha aqui Eu quero fazer um convite E falar do DVD É Se não adquiriu ainda o DVD Na Brunette Som tem E é baratinho Só dez reais Então você pode comprar Os artistas de nossa terra São dezoito atrações Foi gravado aqui Na Praça das Bandeiras E olha É o CD e DVD O CD é o quarto E o DVD é o primeiro E aqui eu faço um convite Para o dia 16 de dezembro Onde nós vamos estar lançando Fazendo lançamento Na Praça Plínio Calegaro Juntamente aí com a Secretaria De Cultura E quero fazer um convite aqui A todos os artistas Que gravaram Quem estiver trabalhando Tudo bem Quem não estiver Vamos lá Vamos lá Assim nós vamos estar gravando O programa Canta Nossa Gente Lá também E fazendo lançamento Do DVD Do primeiro DVD Do programa Canta Nossa Gente Vamos prosseguindo Trazendo mais música Na manhã de hoje Com esse baita artista José Alexandre E o Nelsinho Lang Diz que não perde um programa Mas que tal o Nelsinho? É seu amigo também Claro muito meu amigo Já estivemos cantando junto lá Duas vezes lá em Paragominas No Pará Então o Nelsinho é uma pessoa Muito dedicada Uma pessoa muito alegre E tal Mas não é aqueles alegres Nelsinho É divertido E nós vamos estar lá E ele está tocando baile Animando Animado como sempre É verdade E vou dizer pro Nelsinho Que agora eu estou rico Graças a Deus A gente está bem de situação Não queria Mas aconteceu Meu avô morreu Deixou tudo o que tinha pra mim Aí você vai fazer ela? Vou fazer A herança Essa também só tem em venil Então eu gravei agora no CD Minha herança Dia 10 de fevereiro Assim que o dia Clarou Eu estava tomando mate Quando alguém me chamou Eu vim aqui te avisar Que morreu teu avô E é pra te receber A herança que ele deixou Fiquei triste e alegre Eu chorava e eu sorria Que o velho batesse as botas Há muito tempo eu queria Porque os carros que ele tinha Somente a mim pertencia Mas nunca que eu esperava Que fosse entrar nesta fria Vou contar o que eu herdei Vocês não façam pagode Meio alqueire de terra Cheia de barba de bode Um rechinho de capim Uma panela de polenta Um periguinho sujo E uma égua velha sarnenta Ganhei um galo cego Uma galinha e um pato Umas botas toda furada Cheia de ninho de rato Um leitãozinho violento Um cabritinho aleijado Um cachorrinho pulguento E um gato descadeirado Uma camisa e um colete Do seu tempo de solteiro Uma guaiaca sem fivela E dez notas de um cruzeiro E meio quilo de fumo Mais forte do que rapé Um chinelo quarenta e quatro Que ainda tinha chulé E atrás do dito rancho Tinha grande plantação Com sete pés de manhoca Três ou quatro de feijão Tinha os nove pés de milho Pra sustento das formigas Alguns pés de carrapicho E um canteiro de ortiga Ô matinho danado Tudo isso, meus amigos Do meu avô eu herdei Mas não dá para apagar As lágrimas que eu chorei Se os bichinhos morrerem E o resto não tiver valor Eu prego fogo no rancho E não rezo mais pro senhor Aê, minha herança Essa é do Moraes, como é que é? Luiz Moraes, essa música, né? Você gravou ela já em vinil, né? É, eu gravei em vinil Agora é CD Mas olha, uma música Que eu sou fã demais Do Zé Alexandre Quer dizer, todas elas são boas Mas é uma música Eu rodei muito na rádio E até hoje, lá de quando eu rodo ela E eu gosto por demais É uma música, inclusive É, 86, 87 Eu passei numa loja Não lembro qual a cidade que foi E vi o vinil do Zé Alexandre Ouvi e comprei esse vinil Tenho que ser como eu sou Uma letra É sua mesmo, né? É, letra suba, né? E vou dizer uma coisa, viu? Uma música que também Traz uma mensagem muito bonita Que é uma realidade Do, de quem Do artista De que do artista Que tem fé Que vai pra frente Tá gravando Tá cantando Pedindo a Deus Pedindo a santa Na senhora parece que ajude, né? E que vá pra frente Nessa música Assim como o Zé tem tantas músicas Macho pra mais de metro E tantas outras Mas, Zé, dá mais uma vez O telefone aí Pra quem quer entrar em contato Com o Zé Alexandre Pra um show Até pra show e baile Porque ele tem O filho dele Inclusive teve no programa Que está com um grande conjunto O grupo musical De Campo Grande É, Laço de Ouro O nome do grupo E... É, e não toca É um conjunto Que toca música sertaneja Música caúcha Música Mato Grossense Toca tudo que é estilo de música Certo E você está com um estúdio também, né? É, eu tenho um estúdio de gravação Em Campo Grande Que é o meu filho que cuida Ele que cuida, né? E quem quer gravar, Zé? Qual o endereço O telefone? É, daí é Campo Grande Aí tem que Pode entrar em contato comigo Mesmo também Eu já passo todos os dados Lá de Campo Grande Pra pessoa que me ligar É o mesmo telefone 45 É o código de área 9989 1250 Tá certo O programa Canta Nossa Gente Este programa Que é uma lasca Da nossa música brasileira Hoje Especial Com esse grande artista Zé Aqui eu quero te agradecer E eu não tenho dinheiro Pra te pagar Mas eu tenho certeza Que o pai lá de cima Vai fazer esse pagamento Na sua carreira Na sua Andanças pela frente Deus que te dê Muita saúde E felicidade E que é o importante E depois o dinheiro O show assim Vem pela frente, né? Mas tu sabe Que é uma amizade Sincera Não tem dinheiro Que pague Então tu não ia Poder pagar mesmo Olha Zé Muito obrigado Eu que agradeço Deus te abençoe E passando Pela cidade Sinop Pela nossa capital Do Nortão Eu sempre peço Que você faça Essa gentileza Que eu cada vez Vou te agradecer Como eu sempre Divulgo o seu trabalho Porque o seu trabalho É bom É um trabalho De primeira E nós estamos sempre De portas abertas Pra gravar O Zé Alexandre Aqui no programa Canta Nossa Obrigado Cada vez que eu passo Por aqui Eu te procuro Com o programa Ou sem programa Nós sempre temos Que se encontrar Beleza Zé Pra nós finalizar O programa O que vai fazer agora? Então vou fazer Tenho que ser como sou Pode ser? Pode ser E assim eu vou deixando Meu abraço bem apertado Ótimo domingo a todos Ótima semana E lembre-se O que se leva da vida É a vida que a gente leva Até domingo que vem Se ele lá de cima Me permitir Última música José Alexandre Abra esta gaita e a garganta Se eu paro Me pedem bis Sou aplaudido bastante Assim todo mundo diz Tenho que ser como sou Fazendo sempre o que fiz Os versos é pra recordar Que enquanto eu puder cantar Me sinto muito feliz Percorro o Brasil inteiro De carro, avião e cavalo Tenho por opinião De escrever o que falo Na gaita eu tenho manha E rodeio, eu sou bom no pialo Meus versos são sem defeito Porque quando eu abro o peito Me chamam de baita galo Um abraço lá pra colíder Família Mônica Em cada dia que passa Eu rezo pra esta santa Ó senhora aparecida É um filho teu que canta Quanto mais rezo pra ti Mais meu sucesso levanta É claro que estou notando Que a senhora está me dando Mais memória e mais garganta Recebo palmas bastante Quando eu entrei improvisando Não sou mais pé de chinelo Todos estão comentando Cada ano é mais um disco Que este chiro tá lançando Amigos, muito obrigado Vou partir pra outro estado Meus fãs estão me chamando